A atriz Débila Granha também falou com a nossa reportagem sobre a maternidade, é claro. Olha que coisa mais linda, né mamãe? A Maria Eduarda, a filha da Débila Granha, com 4 meses, mamãe? 4 meses. Ana, ô câmera, fecha um pouquinho na Maria Eduarda, pra Ana se inspirar um pouco, né Ana Hickman? Já que tá gravidinha, não é? Essa é namorada, hein? É pretendente. Olha, o Alexandre Júnior já tá com pretendente na área já. Débila, Débila, conta pra gente agora, depois que você saiu da TV pra ter a Maria Eduarda, você tá mais na profissão de mãe agora? É, agora minha profissão número 1 é mãe. Não, eu tô conciliando que eu tenho um caminho de hospedagem com meu marido, a gente tá correndo bastante com isso, eu tô terminando a faculdade de veterinária também. E antes de tudo, né, tem a Duda. Mas ela é muito boazinha, então eu nem posso falar nada, assim, ela é um lojinho. Agora, tudo que a mulher quer saber, né, quantos quilos você engordou na gravidez? Olha, eu engordei 11, 12 quilos na gravidez, mas depois de 10 dias eu já tava com o meu peso normal e agora eu tô com 3 quilos abaixo. Olha, gente, mulheres morram de inveja, né? Quantos quilos abaixo? 3? Eu tô com 3, eu tô pensando 49. Eu tava até brincando com a Carlinha Dias que eu não tenho calça mais, porque nenhuma calça serve em mim, tudo cai. É uma alegria isso, né, pra quem tá assistindo, vamos combinar. Não, é bom, né, porque me falaram que na época da papinha a mãe come todo o resto e engorda. Então tá bom, tá? Daqui a pouco eu dou uma engordadinha. Olha aí, Ana, então, o que você achou da pretendente, a Maria Eduarda, né? Um beijo, Ana! Um beijo, Ana, então, o que você achou da minha vida?